O centro tem capacidade de acolhimento de até 60 raparigas que vivem distante da vila sede de Magud e foi construído em 2007 no âmbito do projeto Mais Escola para mim da Fundação Lourdes Mutola que visa uma maior integração de raparigas no ensino. Nos últimos 5 anos as raparigas que residem tinham uma bolsa completa oferecida pela Fundação. Hoje as doações esqueciam na Fundação Lourdes Mutola que se viu obrigada a ceder o centro ao governo distrital. Se o nosso internato albergava 250 alunos quer dizer que temos mais de 60 espaços. Passamos para 300, 310. É a terceiro ponto a ampliação. É verdade que isso tem suas consequências. Significa que o internato tem que ter mais capacidade para alimentar os alunos, mais capacidade para atender estes alunos que estão à custódia da escola, estão na sombra da escola. Mas é um desafio. A campeã olímpica dos 800 metros Lourdes Mutola reconheceu que os apoios à Fundação reduziram significativamente nos últimos anos. A Fundação depende dos fundos e gostaria de ter apoios para poder alcançar com esses objetivos. Não é nada fácil, tenho que ser sincera, não é nada fácil, mas as coisas estão a correr normalmente, porque tem que sempre irmos bater as portas e pedir fundos e também sabermos aplicar. Acho que é a parte mais importante. As crianças que beneficiaram das bolsas da Fundação louvaram a iniciativa e lamentaram o fato de ter chegado ao fim. Nós não tínhamos pessoas para nos ajudar, não havíamos de conseguir estudar até a primeira, décima, primeira ou décima. Nossas casas é longe, já nos ajudaram por nos três anos. Agora podemos tentar. Tivemos ajuda de estudar a partir da oitava, nona, décima classe, apesar de termos chumbado uma secção, mas também valeu a pena porque nos ajudaram muito durante esses três anos. Não tivemos de comprar cadernos, materiais escolares, com o uniforme. Na minha casa é longe. Já quando eu cheguei aqui aprendi muita coisa. Estudar em grupo, viver numa família assim, estudar, trabalhar também, fazer uma coisa que na minha casa não conseguia fazer. Para a construção do centro de acolhimento de raparigas, foram investidos 12 milhões de 350 mil meticais, devendo as instalações serem geridas pela escola secundária de Magute.